Olá, Léo Carvalho, olá para você que está nos assistindo. Olha, e uma das opções para o final de semana é a exposição Memórias de JK aqui no Museu Juscelino Kubitschek. Eu estou com o diretor do museu que vai contar para a gente pouco mais dessa exposição em homenagem à 14ª semana dos museus. Júnior, como é que aconteceu a escolha dessa temática? Então, primeiro agradecer a oportunidade, a abertura do espaço para que a gente fale um pouquinho das nossas atividades. A proposta, a ideia da exposição Memórias de JK surge a partir da visita de um cidadão de Brasília chamado Geraldo Mangelo, que é um profundo, estudioso, admirador do ex-presidente Juscelino Kubitschek. E numa visita, no finalzinho do ano passado, no ano de 2015, ao memorial aqui de Jatay, segundo o próprio Geraldo, ele ficou muito encantado com a chegada e ao se deparar com o museu, o parque, o local que o museu se encontra, a estrutura física do museu, a arquitetura. E é importante ressaltar que ele deixou claro o grau de profissionalismo, de comprometimento da equipe do museu, com todo o acervo, com todo o aparato que o museu tem e apresenta para o seu visitante. O profissionalismo, o comprometimento, o envolvimento, os estudos, com a história de Jatay, da equipe, isso é uma coisa que ele ressaltou. E então ele ficou muito à vontade, diante disso, de propor uma doação de parte da coleção dele, que ele é um estudioso, um admirador do ex-presidente, conhece todas as casas do Brasil que fazem referência ao Lucerino Kubitschek. E faltava o memorial de Jatay. Então, diante dessa visita e dessa satisfação ao se deparar com o museu, ele resolveu doar parte do acervo pessoal dele para o museu. E, diante disso, a gente resolveu, achou interessante e importante, fazer uma exposição referente ao presidente com os objetos doados pelo Geraldo. O museu que já conta com exposição física, como essas fotos que vocês estão vendo atrás da gente, quem vier visitar essa exposição, o que é que vai encontrar de elementos novos? Então, além da exposição que a gente tem, permanente, que é a exposição que retrata as visitas do ex-presidente a Jatay, nós temos a exposição do José Feliciano também, que é uma exposição que já existia, mas a exposição Nova Memórias de JK, ela tem uma série de objetos raros, coisas inéditas, que o Geraldo vinha colecionando, porque ele viaja o Brasil afora, e tudo aquilo que fazia referência ao Lucerino ele adquiria. Então, nós temos, por exemplo, um disco de vinil, que geralmente é o antigo bolachão, que as pessoas falam, que é uma coisa rara, que somente os colecionadores possuem. Esse disco, na verdade, ele retrata uma entrevista de Lucerino, falando do governo, a trajetória política dele, e também algumas músicas serenatas, que o Lucerino era muito ligado à música popular brasileira, algumas músicas inéditas também. Temos também algumas fotos novas, imagens do Lucerino nesse período, documentos, temos uma medalha, aliás, uma moeda de prata, que foi feita na época, no centenário, comemorando o centenário de Lucerino, é uma tiragem que a Casa da Moeda fez, é uma tiragem pequena, na época, rara, que só o colecionador tem, muito bonita, e uma série de medalhas do período do governo de JK, fazendo alusão, homenagens a presidentes de outros países, que visitaram o Brasil durante o governo de JK. Além de algumas fotos, postais, coleção de selos, também fazendo referência de JK, enfim, são vários objetos que estão disponíveis, acessíveis às pessoas que procurarem o museu. Em relação às exposições aqui no museu, são sempre em referência a Juscelino? Então, como o Memorial JK é uma casa que respira JK, que fala do Juscelino, que tem essa temática como ideia principal, a gente sempre procura trabalhar diante desse tema, JK. Mas a forma que é apresentada, as exposições, os trabalhos, é que mudam, são diferentes. Nós já trabalhamos com grafite, nós já trabalhamos com coleção, com concursos de fotos, mas sempre com essa temática de JK. Mas os trabalhos, eles são diferentes, eles se mudam constantemente. A gente procura ter uma diversidade de trabalhos, mas procurando a temática de JK. Afinal, o grande público que vem ao Memorial é buscando um pouco da história do ex-presidente Juscelino Kubitschetti. Juni, para estar conferindo essa exposição, ela fica até que dia? Quais são os horários que as pessoas podem estar vindo aqui? É uma boa pergunta. Essa exposição, como a Semana Nacional dos Museus acontece agora, nessa semana, mas a ideia do Memorial é estender a exposição até agosto, porque a proposta é trabalhar com os estudantes, com os alunos, uma vez que o Memorial recebe visitantes de todas, de várias escolas do local, de Jatahí, mas de toda a região do Estado. A gente sempre tem esse intercâmbio com os alunos universitários. Então, a ideia é ficar até agosto para a gente trabalhar essa exposição com essa temática, a Memória de Jatahá. O Memorial fica aberto de terça à sexta-feira, das oito e meia da manhã até às dezessete horas, aberto, inclusive, no horário de almoço, a gente não fecha, e ao sábado, das oito e meia da manhã até às dezessete horas. A gente agradece, então, aqui a sua participação na TV Jatahí, para ficar aí uma opção de lazer para você no final de semana, para toda a família. Voltamos ao estúdio com Léo Carvalho. Tchau.